Materazzi, pergunta Chico, a nova NX200 da Índia vai ter alguma ligação, referência à NX que circulou aqui no Brasil há 20 anos atrás? Não sei, Materazzi não sei, cara, eu não gosto muito, eu acho interessante a gente saber da existência das motos tanto que eu apoio meu amigo querido amigo Gabriel Bilmotoca eu acho que o canal do Bil é um dos melhores daqui do YouTube, por quê? O do meu amigo Daniel Albini também, do canal do o legal é que o Albini, ele fala muito de moto custom, e o Gabi, Gabriel Bilmotoca, ele fala de moto, tudo quanto é tipo de moto, então os dois eles se complementam, e é canal de notícia, e eles dois eles pesquisam muito, tudo quanto é moto do mundo inteiro, e o que eu acho legal é que a gente precisa ter essa noção do que tá rolando lá fora pra gente poder exigir mais aqui aí eu venho e coloco o balde de água fria porque eles lançam a notícia eles lançam a novidade, a gente se empolga e o tio Chico vai e joga um balde de água fria por quê? porque cara, são mercados diferentes por mais que a gente também seja considerado um mercado emergente mas a gente é muito, tá muito atrás da Índia em relação à venda de moto, é muito ruim cara, a gente tá muito atrás, por quê? porque a gente tem um mercado que é muito fechado fechado tá gente, é muito fechado, nosso mercado é praticamente travado pra produtos novos as marcas, elas não querem arriscar quando a gente fala de picolé de chuchu ou ronda, asa de frango picolé de chuchu e amarra ou ronda, asa de frango e tem gente que fica nervosinha quando eu fico chamando esses apelidos eu quero que essas pessoas vão pro inferno e aí quando a gente fala dessas duas marcas elas ficam travadas elas não querem arriscar com esse tipo de moto primeiro porque vão pagar royalties porque é um produto de fora então se é desenvolvido fora e por exemplo foi desenvolvido na Índia a ronda do Brasil vai ter que pagar a royalty mesmo que seja a ronda a ronda, a ronda não é paga o projeto pode ser indiano os caras vão ter que pagar o royalty então a ronda ela não é muito assim, sabe não funciona muito bem assim a lançona na Índia só porque é ronda vai vir aqui pro Brasil pode ser que sim mas aí vai ter que pagar imposto porque vai ser a moto importada se assimilar a moto aqui pra ser desenvolvida e montada ou fabricada aqui no Brasil tem todo um processo eu acho que não, cara imagine pense comigo os caras não estão nem querendo desenvolver o motor 190 imagina um motor 200 então eu acho que não, cara são duas realidades completamente diferentes a gente tá muito lascado, cara o Brasil tá muito lascado então eu sou o cara que joga o balde de água fria pra vocês entenderem que muita coisa 90% do que tá lá fora não vem pra cá 90%, até eu digo 99% do que tá lá fora não vem pra cá tão cedo quando a gente fala de moto de baixa cilindrada na Ásia porque lá é pipoco, galera pipoco assim, sai assim indonésia, filipinas e isais e índia e china e pabuf vai lá tailândia pipoco um monte de moto que lá o povo usa muita moto é muita gente usando moto é muito mesmo aí quando você vem aqui pro Brasil tudo travado 90% do mercado na mão de duas empresas é muita concorrência reprimida então essas duas empresas comandam tudo então elas já tem um produto que é o produto fan é o produto factor é o produto 160 que é uma bosta é o produto 150 que não é uma bosta da Yamaha que é muito bom mas são motos que já estão consagradas os caras tão ganhando aquele dinheirinho certo é todo ano lá pô tá lá bonitinho então eles não querem mudar isso e a economia do país não ajuda então infelizmente eu sou o cara que bota água o balde de água fria na ideia de vocês aí princesa na ideia sinderealística de uma moto com uma NX200 da Índia vir pra cá não vem não vem não vem NX200 acho muito difícil vir uma 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 Highness 350 seria uma excelente não tô dizendo que é impossível mas acho muito difícil a Honda trazer uma Highness pra cá se trouxer uma Highness pra cá vai ser eu vou bater palmas pra Royal eu não vou bater palmas pra Honda eu vou dizer Royal vocês brocaram eu vou mandar eu vou eu acho que eu vou dar um beijo no Sr. Just no diretor-geral da Royal aqui do Brasil eu vou tentar eu vou tentar abordá-lo pra dar um beijo nele porque se isso acontecer se a Honda podem gravar isso aí se a Honda trouxer a Highness pra cá é porque a Royal do Brasil brocou brocou mesmo brocou botou pra lascar em cima da Honda e a Honda ficou com medinho então acho muito difícil então assistam os vídeos do Bill assistam os vídeos do Dan do Moto Diário o canal Moto Diário o canal Gabriel Bimotoca assistam pra vocês entenderem o que que tá rolando lá fora e assistam pra vocês questionarem por que que não vem pra cá por que que uma moto legal dessa não vem pra cá até pra vocês exigirem mais poxa nós temos um país de 210 milhões de habitantes né eu repito aqui se vende moto todo dia não tem monção não tem neve não tem furacão não tem vulcão não tem terremoto a gente vende moto todo dia né faça chuva faça sol mesmo assim é tudo travado não vem cara não rola não gera as marcas quantas marcas nós temos aqui de moto de baixa cilindrada com com catálogo diverso quase nada quase nada tudo se resume a Honda e a Mar né asa de frango com asa com voo de galinha e o picolé de chuchu que fica sentado no pudim a a a a a a a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma